Olá amigas e amigos criadores de todo o Brasil, estou aproveitando esse intervalo de tempo que eu tenho no trajeto de casa para o trabalho, para gravar os vídeos, pois o tempo está muito curto, devido o tempo entre o horário de trabalho, a loja física de PET, que minha esposa fica responsável, mas querendo ou não eu participo da administração, a loja virtual Bolo Popacabin, que está quase parada justamente por falta de tempo e sem falar no criatório, além das redes sociais, canal do Youtube, Facebook, Instagram, então quase que não tenho tempo. Então eu vi essa janela de tempo aqui, todos os dias de segunda a sexta, no trajeto de casa para o trabalho e digo é, é o tempo que me resta, é o tempo que me cabe, para eu estar fazendo o vídeo e interagindo aí, tentando ajudar meus amigos aí com informações sobre a reprodução e criação de pássaros. E eu vou fazer esses vídeos baseados nas perguntas que são deixadas nos comentários dos vídeos, perguntas relevantes, perguntas que já não tem a resposta postada no canal. E aí, eu digo é, vou filtrar umas perguntas interessantes, perguntas dessas que eu já não tenha respondido com postagem de vídeo, pois eu respondo as perguntas com postagem de vídeo no canal do Youtube, que é uma resposta que não serve só para a pessoa que fez a pergunta, né? É uma resposta que serve para milhares de criadores do Brasil afora, pois são perguntas relacionadas ao nosso hobby. Então, costuma ser perguntas frequentes. E eu olhando hoje alguns comentários, algumas perguntas, o amigo fez uma pergunta, Golu, como é que eu faço para passear com um pássaro legalizado, eu sendo legalizado, com um pássaro legalizado, que seja de outro criador legalizado? Ou seja, como é que eu faço para passear e eu sair com um pássaro legalizado de outro criador, eu sendo registrado também, legalizado também? Interessante essa pergunta. O pássaro não está na relação dele, está na relação do amigo, que ele por ter tempo, o amigo pediu para ele dar um manejo e tal. Bom, se for manejo para reprodução, tipo reprodução compartilhada, e você quer reproduzir o pássaro dele com suas fêmeas, né? Vocês fazem simplesmente um pareamento com a quantidade de dias necessária para vir realizar o cruzamento. Ressaltando que o pareamento, ele tem o tempo máximo que podemos fazer pareamento de 90 dias, 3 meses. Nós podemos parear o pássaro até 3 meses. Observação que o pareamento, ele é único e exclusivo para reprodução, né? Para você reproduzir o seu pássaro com a fêmea de outro amigo, fazer uma mistura de genética com a reprodução compartilhada. Se for no caso de manejo para passeio na área externa, campear, né? Para você dar mão, passear com o pássaro de outro amigo, e você também registrado, ele vai entrar nos principais dele, né? E vai selecionar lá, guia de transporte, transporte, solicitar transporte, melhor. E em solicitar transporte, vai aparecer lá, transporte para passeio nas áreas públicas, né? Passeio na natureza, e transporte para torneio. Você irá colocar, ele, o proprietário do pássaro, irá colocar o seu CPF, o CPF da pessoa que irá ficar com esse pássaro, né? Irá digitar esse CPF lá, como a pessoa responsável pelo transporte, portar por esse pássaro na mão. E vai selecionar uma dessas opções de transporte. Passeio em área pública, né? Passeio na natureza, ou torneio. Se no caso, você for levar o pássaro também para o torneio, sendo de outro criador, né? Ele vai fazer também uma guia de transporte para torneio, em posse desse outro amigo, com o CPF desse outro amigo. Especificar o CEP do local do destino, né? E o motivo do transporte, como eu falei aqui. Ele vai selecionar lá, torneio, treinamento, passeio em área pública. Especificar o prazo que vai ficar na mão, um dia, dois dias, três dias, quatro dias, uma semana. E vai emitir e vai dar o pássaro junto com essa guia de transporte para essa pessoa que irá ficar na mão. Para essa pessoa que irá fazer o pareamento, com a reprodução compartilhada. Ou para a pessoa que irá participar de torneio. É assim que funciona. Agora, outras pessoas aí podem fazer a pergunta aí. Simbolo, mas eu não sou registrado. Eu posso passear e levar o pássaro registrado de outro amigo que é registrado para torneio? Não, não pode. Só pode a pessoa que é registrada. A pessoa tem que ter o CPF registrado junto ao IBAMA. Pois quando ele for digitar o seu CPF lá como responsável pelo transporte ou pelo pareamento, vai constar, vai aparecer a mensagem. CPF não encontrado, não registrado no banco de dados do IBAMA. Então, não vai ser emitido. Não pode, não. Ok? Espero ter ajudado aí. Espero que você tenha gostado. Vou estar fazendo vários vídeos nessa linha aqui, nesse cenário que eu, no caso, no carro, eu dirigindo para o trabalho, que é a janela de tempo que eu tenho, de segunda a sexta, no trajeto de casa para o trabalho, como eu já falei no início do vídeo. Então, fico muito tempo sem postar vídeo por dois motivos. Primeiro motivo, falta de tempo. E o segundo motivo é para não postar vídeo bobo, sem conteúdo, sem importância, só para estar postando. Não, isso é coisa de garoto. Não dá para mim. O objetivo do canal não é estar respondendo comentários, porque eu não tenho tempo, como vocês viram falar no início do vídeo. E não é para estar ganhando seguidores ou estar interagindo, não. É para estar ajudando a classe passarinheira. Valeu, um abraço. Espero que tenha ajudado aí. Fui com Deus. Gostou do vídeo? Então dá um gostei. Compartilhe os vídeos em suas redes sociais no seu WhatsApp. Inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho para ser notificado com postagem de novos vídeos. Acesse as descrições dos vídeos para saber como adquirir pássaro em nosso criatório. Visite a página inicial do canal para conhecer mais de 300 vídeos relacionados sobre dicas e manejos. Nos siga nas redes sociais como Instagram, Facebook e Twitter. E visite o site do criatório Buluba Capim. Aqui se reproduz de verdade. Aqui se reproduz de verdade.